A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Tem um filme antigo que tem por título Alice no País das Maravilhas. Ela diz uma frase que fez sentido na minha alma quando eu voltei para o Brasil. Que não existe lugar melhor do que o nosso lar. É bom demais ser brasileiro. É bom demais ser nordestino. É bom demais ser cearense. E eu estou muito feliz por juntos aqui estarmos reunidos para adorarmos o nome do Senhor. Senhor, na nossa língua, a língua que Deus nos deu, a língua, o falar do nosso coração. Louvado seja Deus pela vida do reverendo Roster, que me concede essa oportunidade ao querido conselho da igreja. Reverendo Roster, para mim não é um colega de ministério. Não é um companheiro de ministério. Reverendo Roster, ele sabe muito bem a igreja, mas é bom sempre enfatizar e falar novamente. É meu pastor. Pastorei a minha alma, meu coração. E se eu estou aqui diante de vocês é porque Deus o usou aproximadamente oito anos atrás. Quando uma equipe de missionários da Jocum só tinha cabeça, não tinha corpo. Entrou nessa igreja no ano de 2008. Para o esbítero, o Roberto Luz estava pregando sobre a graça de Deus. E Deus usou de graça para com a minha vida naquele dia. E mudou a minha história. Com a minha esposa que Deus me deu, Helen, caminhamos juntos. Para as mansões celestiais. Vamos juntos, meus irmãos. A caminhada é dura, é longa, espinhosa, choro, lágrimas. Mas no final de tudo, Deus te coroará. No final. Não agora. Não aqui. Mas na pátria celestial. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. O texto conhecido será o texto da nossa exposição para edificação da nossa alma. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Do versículo 1 ao versículo 10. Façamos a leitura de forma participativa. Leirei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Mesmo assentados, mas com temor e reverência diante do Santo Livro de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então, Jesus lhe disse, Hoje, houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos mais uma vez. Querido Pai do céu, assim como teu servo orou, oro ao Senhor. Que o teu nome seja conhecido, temido e respeitado no meio do teu povo. E que a graça e o poder do Espírito Santo dominem esse ambiente. Concede-me a graça de pregar a tua palavra de forma inteligível. Para que o teu povo possa se submeter aos mandamentos do Senhor. E contemplar a beleza da tua graça se movendo na história. É a oração que faço a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos. A graça de Deus, de fato, é algo que percorre toda a Bíblia Sagrada. Do livro do Gênesis ao Apocalipse, nós percebemos a graça de Deus caminhando na história da humanidade. Na história de Israel. Enquanto Cristo, o Senhor Jesus, se fez carne. Foi possível, assim, perceber visivelmente, tangivelmente, essa graça manifestada no período apostólico. O apóstolo João, no capítulo 1º do seu Evangelho, ele fala que nós vimos a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. E ele continua dizendo que a lei veio por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E quando nós analisamos os Evangelhos, a perspectiva que fala do desenvolvimento da caminhada de Cristo. E por onde ele passava, de fato, coisas maravilhosas aconteciam. Por quê? Porque ele era a própria graça. Ele é a graça de Deus manifestada a nós, homens pecadores. E por onde ele caminhava, vidas eram libertas. Mortos, ressuscitados. Escravos, recebiam a liberdade da alma. Do jugo do pecado, tais pessoas eram libertas. Aos cegos, ele deu visão. Aos enfermos, ele curou. E por onde ele caminhava, a graça de Deus era manifestada. Todavia, em alguns momentos, tais pessoas, e nós sabemos por quê. Porque não foram alcançadas pela cruz. E não estavam dentro do número, do plano original de Deus. Não davam ouvidos àquela voz bendita e eterna do Deus Todo-Poderoso. E versículos e capítulos anteriores, nós percebemos isso através de uma parábola. Quando o Senhor fala da diferença de um publicano e de um fariseu. Da humildade e da soberba. O soberbo nunca tem a necessidade, nunca terá em seu coração a necessidade de invocar e clamar por Deus. Porque ele se acha autossuficiente. Mas aquele que é pecador e reconhece que é pecador diante de Deus, bate no peito e clama por misericórdia. Os versículos anteriores, no capítulo de número 18. O Senhor Jesus caminha e um jovem, rico, formoso, apresenta-se diante do Senhor e pergunta, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor fala, por que tu me chamas de bom? Só há um que é bom, o nosso Pai, o Pai Celestial. Guarda-se e conhece os mandamentos? Desde a minha infância, disse o jovem. Eu conheço e guardo esses mandamentos. Todavia, o Eterno sabia o profundo e o escondido. Sabia que na alma daquele jovem, na alma daquele rapaz, existia a divindade chamada Mamon. E o Senhor Jesus, que é o grande cirurgião, trabalha de forma pontual para que as nossas vidas sejam libertas do poder do pecado. Disse o Senhor, Vai dar tudo que tu tem aos pobres e vem e me segue. O jovem, vendo que era possuidor de muitas riquezas, se entristeceu. Porque o seu Deus se apresentou como aquele que era, que supriria todas as suas necessidades. Mamon, o dinheiro. Saiu triste. Os discípulos chegaram e disseram, Senhor, ali atrás o negócio foi sério. Nós queremos fazer uma pergunta para o Senhor. O que é que pode se salvar? O Senhor fala, olha, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. A questão, e nós entendemos pelo contexto, que não é o fato de ter riquezas, possuir riquezas. O fato é ser possuído pelas riquezas. O fato é sermos mortomos e trabalharmos com aquilo que Deus tem nos dado. E apresentarmos a Deus como instrumentos de justiça para abençoar as nossas vidas, sendo a nossa provisão e a do nosso próximo. Ele disse, é impossível. É como o camelo, é como o camelo passar pelo fundo de uma agulha um rico entrar no reino dos céus. Aí os teólogos que querem abrir a porta do céu, que é estreita, inventaram um negócio que diz que tem uma porta em Jerusalém, pequenininha, que o camelo passa, mas passa apertado, mas entra. Ele se rasga, torde, mas entra. Nunca se ouviu na história de Israel essa portinha. O Senhor Jesus disse que é impossível. E Pedro exclamou, dizendo, e como nós faremos? Como isso pode ser? E é tão fato que a verdade era impossível que ele perguntou, e quem é que pode se salvar então? O Senhor Jesus disse, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ele veio buscar o pobre e o rico. Ele veio buscar o seu povo, a sua geração, os seus eleitos. Mais adiante, chegando e aproximando-se de Jericó, ele vê dois cegos, pobres, à beira do caminho, necessitados, clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que Jesus parando, chamou-os e os curou, e quando eles foram curados, a Bíblia diz que eles seguiram a Jesus, glorificando a Deus. Capítulo de número 19, adentramos numa realidade que Jesus já atravessava Jericó, era a caminhada final de Cristo, estava indo para o Gólgota, estava indo para o Calvário, a graça de Deus estava caminhando para a cruz. Mas aonde a graça passa, a graça de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Os pobres foram resgatados. E agora apresenta-se diante dele, uma multidão, passando, atravessando Jericó, um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia fala que ele era o maioral. Ele já era rico. Ou seja, ele era, não se pediu até aqui não, mas era quase o secretário da Receita Federal. O cara era a Coca-Cola da Palestina. Ele tinha moral, mas era um anão. Pequeno, mas carente da graça de Deus. A riqueza revestiu seu corpo, mas a sua alma estava nua. A riqueza poderia comprar uma pousada, uma comida, algo bom e maravilhoso, mas não lhe garantia a entrada nos céus. Porque só quem carimba um passaporte para qualquer homem ou mulher entrar no céu é o sangue de Jesus Cristo. Ele ouviu falar de Jesus. Que Jesus passava. A Bíblia fala e usa o verbo procurou, ou seja, procurava ver a Jesus Cristo. Mas a multidão apertava. Não tinha como. E olha, irmãos, nós perdemos muito alguns contextos bíblicos, porque a gente assiste muitos filmes do Senhor Jesus ou filmes bíblicos e apresentam uns galegão bonitão de dois metros de altura do olho verde. E o povo da região da Palestina naquela época nem era desse jeito não, queridão. Essa é a visão europanizada, né, da perspectiva bíblica. Mas a altura naquela época era 1,60. 1,65 no máximo. Aí já pensa, aí a Bíblia fala que ele era pequeno. Aí você tira os seus 1,45, estourando 1,50. Já pensou, homem rico, no meio da multidão, no meio das pernas ali querendo olhar o Senhor. Cadê ele? Cadê? Mas não conseguia. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era. Então dá a entender que ele não tinha visto o Senhor no momento anterior. E ele busca de forma zelosa. A palavra procurava aqui, ela tem a raiz do verbo zelar, algo zeloso, algo que você procura de forma zelosa, de forma, assim, forte. é, zeloso. Só que ele não conseguiu. O que foi que ele fez? Correu. Porque ele lembrou que tinha um sicômoro lá em algum lugar na caminhada. O sicômoro é quase igual. Você lembra de um pé de seriguela? É difícil, né? Mas um pé de seriguela é basicamente próximo ao sicômoro, né? Ele não é tão alto, mas também não é arrastado no chão. Então dá uma possibilidade dele subir, que era anão, baixinho. Já pensou, irmãos? O baixinho pequeno correu, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, porque ele queria ver o senhor. E ele subiu, imagine, um menino, um homem desse tamanho, rico, maioral dos publicanos, um nanico, pulando para se atrepar no galho lá, quero subir, eu quero subir. Imagine a luta desse homem. E aí o povo, publicano, porque naquela época, o publicano, o cobrador de impostos para a nação judaica era o traidor. Quando ele passava, cuspia-se no chão. Traidor. Era escarnecido pela profissão. E as pessoas, vendo aquilo, com certeza, ele foi zombado. Mas ele tinha um propósito, ele tinha um foco. ver Jesus. Subiu. A Bíblia diz no verso de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar onde ele estava, olhando para cima, o chamou Zaqueu. É interessante que o senhor conhecia Zaqueu. Zaqueu não conhecia o senhor, mas o senhor conhecia Zaqueu. e ele diz, convém que eu esteja em tua casa hoje. E essa palavra convém significa estar determinado Zaqueu. Existe um plano Zaqueu que você não conhece profundamente, mas eu conheço e é extremamente necessário estar em tua casa hoje. E a Bíblia diz que ele desceu depressa, alegre e o recebeu. Banquete, comida, alegria, mas os religiosos da época murmuravam. Olha aí, sem dizer ser profeta, recebendo pecadores em sua residência, recebendo pecadores para comer com eles, perdão, estar com eles, porque para os judeus da época estar próximo de pecadores já era um pecado para eles, porque eles eram a raça eleita santa intocável da época. E eles menosprezavam, julgavam aqueles que não tinham a mesma conduta religiosa que eles estabeleceram. Todavia, Zaqueu levanta-se e diz, Senhor, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. aí Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Nós aprendemos com esse texto uma realidade que eu quero destrinchar aqui em alguns pontos sobre o caminhar da graça. quando a graça caminha no meio da multidão, vidas são tocadas. Enquanto eu prego, eu oro em meu coração para que a graça caminhe em sua alma e você como Zaqueu possa procurar correr e se esforçar para ter um encontro com o Senhor essa noite. Primeira coisa que Zaqueu fez, ele procurou aquilo que nós tratamos aqui. Ele buscou, ele colocou como meta para a sua vida. Eu preciso me encontrar com ele. Eu preciso ter um encontro com ele. Eu sou uma pessoa importante, eu sou maior dos publicanos, eu sou rico, mas ele é mais rico do que eu. Ele é mais maior do que eu e eu consigo perceber isso, eu preciso vê-lo. Porque é tão certo, irmãos, que ele tinha esse desejo em sua alma, em seu coração, que quando o Senhor teve um encontro com ele, o Senhor não o repreendeu, ao contrário, o chamou. Dá a entender então pelo contexto e pelos outros versículos que Zaqueu anelava pelo Senhor Jesus. As riquezas e as posições que a vida podem nos oferecer não são base e nem tampouco uma cama em que possamos deitar de forma tranquila. somente nos braços do Eterno nós descansaremos. Somente nos braços do Senhor Jesus Cristo nós encontraremos paz. Somente nas mãos do Deus Todo-Poderoso a nossa alma descansará. E Zaqueu, sabendo dessa realidade da sua alma, ele o busca. A Bíblia nos ensina uma profecia lá no livro do profeta Jeremias destinada à nação de Israel todavia aplicada a nós porque nós encontramos esses versos também no Novo Testamento quando diz buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 6 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor Jesus incentiva-nos a orar dizendo pedi, pedi dá-se-vos-á buscai e encontrarei-se batei e abri-se-vos-á mas como é que você quer encontrar se você não busca? Como você quer que Deus abra as portas se você não bate? Como você será ouvido se não clamar? Que nessa noite de forma desesperada porque aqui não é palestra motivacional não, viu? Aqui é o Evangelho aqui é consequência eterna a sua alma está em jogo a minha vida minha alma sua alma sua vida está aqui diante do tribunal das escrituras corra busque ao Senhor Jesus Cristo para que a sua alma tenha paz para que a sua alma tenha alegria do céu amém? Busque porque Zaqueu buscou segunda coisa que Zaqueu fez ele correu e eu ilustrei um pouco já pensou? como é feio, né? Corrido de um homem todo elegante que é rico, né? O povo rico é mais fino, né? Às vezes não corre, né? Desfila às vezes, né? O povo rico demais, né? É muito granfinho demais entendeu? Não pode uma irmã um tempo atrás estava num culto abençoado era o pastor o rosto que estava pregando e o fogo caindo aquele negócio tremendo e a irmã no final do culto conversamos e tal e ela disse nossa, mas que palavra ela disse nossa, quase que eu chorei mas eu não chorei porque a borrar o meu lápis eu me segurei e eu falei meu Deus, irmã borra esse negócio limpa depois mas a como é o nome? a fineza da pessoa não permite o que vão pensar de mim? vão pensar que eu estou em pecado é que eu não entreguei o dízimo é que eu não sou fiel o que vão pensar de mim? Ei disse o Senhor Jesus para os sacerdotes do tempo do profeta Joel não rasgai as vossas vestes rasgai o vosso coração diante de mim diz o Senhor chora pelo filme chora pela novela chora por tudo mas quando está na igreja é seco cru coração gélido não tem um esforço Zaqueu não se importou com a posição que ele era a posição a riqueza que ele tinha o negócio dele era com Deus era ele o eterno aqui essa noite você está diante do eterno você está diante de Deus você está diante daquele que te criou te formou te resgatou te redimiu te comprou e te levará para as mansões celestiais ele é seu Deus ele é seu Pai chega de estabelecermos em princípios tão secos e aquém dessa realidade que Deus busca em nós muitas vezes Deus usa tais coisas para nos humilhar porque Deus não gosta de crente mimado crente bicudo Deus fala não fica com bico não é o que você quer o que Deus quer não é a sua posição é a dele ele era o rei do universo ele andou nas ruas de Jerusalém não tinha um carro não tinha até o jumento pessoal bobo da teologia da prosperidade mas o jumento naquela época era um cadiláque mas olha a ignorância como é que fica e as carruagens da época e os finos cavalos de um momento é coisa chique é coisa do Ceará é coisa linda mas nesse contexto tinha coisas mais grandiosas aí os caras querendo aloprar o texto desrespeitar a escritura apresenta esse caminho ei escute Deus está preocupado isso humanamente falando porque Deus não se preocupa tá bom os teólogos de plantão Deus está preocupado com a sua alma Deus não está preocupado primordialmente com a sua estética não porque se ele quiser ele quebra o seu rosto em dez pedaços porque ele é Deus porque tudo passa o Senhor Jesus disse a carne para nada presta as poses tudo aqui é passageiro nós caminhamos na terra mas caminhamos em direção à eternidade irmãos nós precisamos entender que o que temos e o que somos vem dele e tudo que ele nos deu é para servirmos a ele com mais excelência é para nós nos despojarmos do nosso eu do nosso ego e entendemos que aquele que é o dono do universo veio à terra Zaqueu correu e subiu no cicômoro para chamar a atenção de Jesus Jesus desceu do céu e veio à terra para chamar a tua atenção para morrer por você na cruz e para dizer ei ei e João Batista também disse ei ei ali é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vamos correr a caminhada cristã vamos correr em direção ao nosso alvo que é Cristo Senhor meus irmãos eu aprendi uma coisa Deus nos concede tudo mas depois que você aprendeu a renunciar tudo e tudo que você tiver será para a glória do nome dele antes de nós chegarmos aqui na igreja nós fizemos algumas viagens missionárias no Brasil e eu passei por uma terra muito abençoada Paracatu e nós chegamos numa casa e eu não conhecia muitas pessoas lá e a irmã foi distribuindo os colchões e eu fiquei sem colchão peço uma sorte né logo o pretinho fica sem colchão né eu falei eu não vou murmurar não Senhor não vou não entendeu eu vou ficar aqui no óleo não vou murmurar não mas eu pensei em murmurar irmãos eu olhei para o teto aquele chão frio duro braço dormente que ia para um lado e ia para o outro e os braços ficando tudo dormente no dia seguinte uma irmã chega e nós fomos apresentados a essa irmã e ela separou um amigo por nome Júnior e a minha vida disse eu quero levar vocês lá para minha casa quero cuidar de vocês meu pai é crente nossa família é crente nós queremos servir aos missionários aos servos de Deus irmãos do céu irmão a casa essa irmã acho que era esse quarteirão todinho aqui eu fiquei com um quarto reverendo uma camuna de casal só para mim e um frigobar sabe com o que dentro bolacha recheada e eu disse Deus o senhor é maravilhoso porque uma noite eu estava no chão gélido mas no outro eu estava usufruindo de algo que Deus deu para os seus filhos para abençoar os seus filhos e a generosidade daquela irmã alcançou a nossa alma e muitas vezes nós precisamos entender que não é a posição não é o dinheiro que traz segurança para a sua vida quem traz segurança para a sua vida estabilidade para a sua alma é Jesus Cristo o filho do Deus vivo desça do pedestal essa noite e corra para os pés do Senhor amém segunda coisa terceira coisa que eu fiz foi ele subiu ou seja há um esforço às vezes a gente não consegue entender algumas coisas nós temos uma teologia saudável reformada mas às vezes nós caímos num erro quando a gente fala essa palavra esforço o povo já buzina já acende o alarme irmãos nós somos chamados e a Bíblia nos ensina isso e o próprio apóstolo Pedro e entre outros apóstolos incentiva-nos a buscar a usarmos todos os meus possíveis para crescermos em graça e conhecimento e nos esforçarmos de tal modo para que Cristo seja glorificado na nossa vida na leitura de bons livros na leitura da Sagrada Escritura na devoção semanal junto com a igreja nos cultos nos serviços espirituais nos grupos familiares na sua residência use os meios cabíveis e que estão ao teu alcance e apresentem esses meios para edificação da sua alma crente hoje se você tirar um celular da mão de um crente ele dá convulsão ele entra num processo como é o nome que é abstinência ele começa a tremer se não der o celular para ele mas não é por questões devocionais é porque tem que estar online para o que está acontecendo os grupos estão bombando e eu preciso saber e as vezes nós ficamos assim caraca caraca não tem wi-fi aqui vamos para outra loja ali que a gente tem um wi-fi lá não é nem mais a comida é se tem um wi-fi hein nós somos chamados a estarmos conectados com o Senhor e precisamos usar os meios pelos quais Deus nos concedeu para sermos abençoados e apresentarmos esses meios para a glória de Deus antes de nós sairmos aqui nós conhecemos uma igreja no estado da Virgínia uma igreja presbiteriana fiel às escrituras porque lá o negócio está difícil nós encontramos uma que era fiel às escrituras no estado da Virgínia e nós fizemos essa pesquisa pela internet aqui e quando chegamos chegamos nessa igreja lá eu falei pastor eu te conheci na internet lá no Brasil ele ficou admirado e alegre e falou alcançou os brasileiros ele está alcançando estou aqui então são coisas que você tem que usar para o crescimento ei uma roupa que você utiliza ou qualquer coisa que Deus te deu não é para a sua glória é para a glória de Deus reverendo pregou aqui nesse culto o culto que antecedeu de 5.30 sobre a nossa devoção a nossa colocarmos Deus em primeiro lugar a forma que vivemos a forma que vestimos tudo tem que ser para a glória de Deus se queremos ser verdadeiramente crentes reformados precisamos viver não precisamos citar precisamos viver e citar a ordem altera os fatores nós precisamos viver a frase que diz somente a glória de Deus ou somente viveremos para a glória de Deus como está a sua vida? você tem vivido para a glória de Deus? ou você só pensa em si mesmo? ei o teu Senhor veio ao mundo não para ser servido mas para dar a vida dele para servir aos outros e dar a vida dele em resgate de muitos não seja diferente a vida é passageira ela passa rapidinho um dia eu tinha 15 anos estou quase com 30 e vai, vai, vai o reverendo então a vida está passando um dia você correr atrás da bola já não consegue mais só fica no videogame porque não dá mais para correr então você tem que saber a sua vida é rápida a nossa vida passa muito rápido vivamos para a glória de Deus e quando nós obedecemos porque nós precisamos entender e é célebre essa frase Deus decretou os meios para alcançarmos determinados fins qual o meio pelo qual Deus decretou para que Ele ouça a nossa voz? a oração por meio de Cristo então meu nego se não orar o que você quer? hã? quando Zaqueu buscou procurou e se esforçou Jesus olhou para ele Daniel orou 21 dias esse negócio de campanha de 21 dias não quer dizer que é para orar 21 dias se Deus respondesse Daniel sei lá no quadragésimo dia ele teria perseverado em oração mas a prova é Deus do vigésimo dia atender e responder a oração de Daniel isso não é para estabelecer campanha de 21 dias de oração não isso não existe não se fosse para orar o ano todo Daniel tinha orado até Deus responder então nós precisamos entender que se colocarmos em prática aquilo que nós acreditamos Deus fará coisas grandiosas Hudson Taylor dizia né pastor quando o homem trabalha o homem trabalha mas quando o homem ora Jesus parou olhou e diz Zaqueu já pensou irmão a cena o cara já pensou vamos lá sei lá o Michel Temer o presidente em cima trepado no muro querendo olhar Jesus imagina a cena o cara era maior o cara era gente importante imagina qualquer autoridade política ou qualquer autoridade aqui do Brasil imagina em cima de um Porsche gritando isso é doido é louco o cara perdeu a estribeira mesmo o cara fino olha está vendo como é uma loucura ei a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus então seja louco por Cristo busque o Evangelho busque Cristo ele parou olhou disse Zaqueu chamou pelo nome desce de pressa pois me convém pousar em tua casa Zaqueu fez agiu por três formas três verbos que é apresentado nesse contexto e três coisas o Senhor fez por ele primeiro Jesus olhou para ele ei quando ninguém olhava para você Jesus olhou para você quando ninguém mais acreditava em você e te jogou no lixo na lama do pecado ele dos mais altos céus ou antes da eternidade de uma forma de um olhar atemporal ele olhou a sua vida a sua alma e ele fez outra coisa ele falou com Zaqueu ele chamou o nome dele irmãos como é gostoso quando alguém fala com a gente na verdade quando nós temos um conhecido alguém que lembra do nosso nome ou fala conosco isso é tão gostoso imagine o Senhor dos senhores o rei dos reis o filho do Deus vivo aquele que sustenta o universo com a palma da sua mão olha para um homem rico maioral dos publicanos mas carente da graça de Deus e chama ele pelo nome aqueles que aqueles que desprezavam Zaqueu tiveram que abaixar a crista ei o homem chamou o nome dele aquieta aí meu filho desce porque convém que eu esteja em tua casa e ele deu uma ordem Zaqueu que foi o que aconteceu ele obedeceu Deus tem te dado ordens com certeza a escritura é a voz do eterno para obedecermos você tem obedecido? ou você é só um um pesquisador de um laboratório teológico que você procura no ânsias prosopopeias teológicas ou somente admirar a Odisséia Divina ou os 24 cânticos da Odisséia Divina ei evangelho não é um animal a ser dissecado em laboratório evangelho é para ser crido e vivido o evangelho foi escrito para testemunho das nações que Deus enviou seu filho ao mundo para salvar os perdidos vivamos esse evangelho obedeçamos essa palavra porque o Senhor Jesus como diz o texto veio ao mundo para salvar os pecadores depois disso Zaqueu falou vou colocar em prática eu creio minha vida mudou e eu vou colocar em prática agora darei a metade do meu dinheiro para os pobres Jesus não disse isso não lembra do jovem rico Jesus já chegou logo e falou dá tudo meu filho porque a doença tinha um demônio chamado mamão no coração daquele jovem e o altar dele tinha que cair tinha que quebrar mas ele não falou nada para Zaqueu simplesmente Zaqueu disse olha eu vou dar a metade você percebeu não precisou ele dar tudo mas ele foi generoso ele foi amoroso o fato de ser amoroso de ser generoso de não ser miserável porque a gente tem gente que é miserável demais para Deus há um tempo atrás o irmão foi dar um dízimo e eu fui pegar o recibo dele e a época eu me lembro que o salário era 398 397 reais e o irmão deu e disse irmão me traz o troco viva a saudade 2 reais aqui você me traz o troco eu falei meu Deus como o cara é miserável nem para Deus tu arredonda brincadeira o cara pedindo o troco do dízimo é triste irmão tem gente que é miserável demais não porque Deus porque Deus é liberado nesse aspecto ele ajuda até o ímpio a Bíblia diz que o sal nasce sobre justos e injustos Deus dá de comer para o justo e para o injusto porque ele amou e no aspecto de ajudar os irmãos nós estamos tão assim sabe por quê? porque nós temos infelizmente ainda essa segurança como se fosse o colete a prova de problemas tem dinheiro estou protegido coletezão aqui do bop financeiro estou protegido ei quem protege a sua vida é Deus seja generoso como Zaqueu foi porque foi um reflexo da salvação da alma dele alguns comentaristas meus um pouco mais salgados eles diziam não Zaqueu só falou isso porque eles começaram a murmurar lá os fariseus e ele querendo fazer o meio de campo que era político desmaiorado ei peraí eu vou dar dinheiro aqui para todo mundo então vamos resolver essa confusão aqui ei e eu acho lindo como é bom analisarmos a Bíblia o verbo que é usado aqui quando Zaqueu fala resolvo dar esse verbo na língua grega é um verbo que denota uma é dar algo ou alguém de livre e espontânea livre e espontânea livre e espontânea vontade coração ou seja livre de qualquer pressão externa é algo que nasceu em sua alma isso só aconteceu porque a alma dele foi renovada o coração dele foi transformado o coração de pedra foi tirado e Deus colocou um coração de carne uma vida nova Deus o deu naquele momento ele já era nova criatura em Cristo porque como disse Tiago ei você disse que tem fé pois me mostre as tuas obras porque eu mostro a minha fé através das minhas obras nós precisamos entender e não cairmos nesse erro dessas duas realidades as duas realidades caminham juntas obras e fé fé e obras e para finalizarmos irmãos vem a palavra categórica do Senhor porque quando Jesus fala está falado o homem quando fala está falido mas Jesus fala está falado para qualquer ti 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 tatatai no meio da multidão hoje houve salvação nessa casa ou seja ratificando a palavra dele ele não está fazendo isso para agradar vocês não ele foi salvo ainda fala e foi pela fé não foi pelas obras porque ele é filho de Abraão o pai da fé aí Jesus puxa Abraão que é o pai da fé representando aqueles que creem mas Abraão tentou sacrificar a Deus não eu já sei agora eu sei que temos a Deus para confirmar assim verdadeiramente que ele não foi salvo por obras mas pela fé que é fruto de um novo coração da ação do Espírito Santo tudo isso porque o filho do homem veio salvar veio buscar e salvar o perdido ele veio ele nos resgatou ele nos salvou que nessa noite você caminhe em direção da cruz possa de fato reconhecer que você é carente da graça e da glória de Deus para que Deus derrame sobre a sua vida as mais ricas bênçãos espirituais que Deus em Cristo te abençoe amém que Deus te abençoe dêem o que Deus te abençoe